Comprar sempre, trabalhar para poder comer e só viver, para andar e ir na live, sempre a desfilar que os meus bros tês a mania que fomos para nós, não somos vós e quando esteis os teus avós sempre descansados, olha para os meus bros também tão sempre relaxados, tão sempre bem e nunca tão aparatos, tão sempre bem sententos, sempre um grande ultimato, não tens tentamento, não tens sentimento, não tens rendimento, quanto mais um fundamento, já foste afundado. Porcura um braço, compra um colchão, tens cara de barco, estás todo errado, já te disse, voltar a travessas, tens uma berbulha inflamada, tu Inês, nunca vai vir aí, pergunte-lhe quem tirou a primeira vez. Em Tainas, o que é que vais fazer em Tainas? Começa o beat. É mesmo assim, desculpa lá, tu para mim és uma parasita, e desculpa lá a merda, ainda consegues ser mais bonita, é mesmo assim, desculpa lá, agora seja verdade, seja dita, eu me meto a fita no cu e digo desculpa lá, nada para quem és tu, é mesmo assim, só diz blá blá, tu dizes tanta merda que eu nem conheço, mas está-se bem a merda, é assim, a tua rima para mim, o teu palco para mim é paralelo, o teu cheiro da boca boy e o teu sorriso amarelo. Já para parte dessa merda e eu, tu és um burro, tu não te lavas, cheiras mal, tu estás cheio de açúcar, mesmo assim, desculpa lá, puto, precisa de shampoo, tu tens a mania que és MC, nem sequer és bom, tu nem sabes o que é que é bom, nem sabes o que é que é melhor, desculpa lá, dizeste o que é que tu criaste, que tu fizeste amor, que a minha dama, não és capaz, diretamente, desculpa lá quem tu vais para a cama, é um rapaz boy, desculpa lá, é mesmo assim, eu meto contigo, fácil... Não, já não bo היא filha... Eu quero mesmo. Dá Ivan iI Eu quero rimas caralho, joérioünds Calm the fucker! Time, Rubin Time! Deixa o gajo cantar, deixa o gajo cantar Oh, olha aí, deixa o gajo cantar Eu, se queres rima quando eu tenho farinha Com aquilo que chamas, que é tipo branco Até te peses na balança Sabes bem puto, sempre massa Os putos ficam todos malucos Só por dar um café com canuto Sempre na coca Sabes bem, isso para mim Nem a minha cota gosta Nem eu gosto dessa lei quanto mais o costa Sabes bem que ele é o Pereira Ele sempre foi perreiro Sabes bem que a dama dela é uma beca fileira Mas ele não é pataqueiro muito nem de ciumento Ele é muito quietinho Está sempre bem tremendo Sente a situação, putz Começa a agravar e ter noção Das rimas que dizes que não dizes nada Com contraste o dito para ti Olha bem se o teu padrasto tem Mas é o cadrasto, não é que estás esperando É o cadrasto, é o cadrasto Sei lá, putz Padrasto, cadrasto Padrasto, cadrasto Eu não resisto, mete lá essa gravação Na merda do gosto disto É mesmo assim, desculpa lá e o que é que está imprevisto O boi parece a migalha mas é o ivaristo É mesmo assim, desculpa lá meu canalha Não há quente baralha, desculpa lá meu rapaz Usa a cona e para de usar a tanás É mesmo assim, desculpa lá putz, agora verás Tanás é a mão, não tens qual é a pressão Oh putz, tu não és escuro, és mais escuro que és escuridão É mesmo assim, agora sente agora o refrão Eu bandeirei mas está-se bem, é um putemval de um colhão Eu nem peito, mas está-se bem, é cedo Eu revendo para ti, é mesmo assim que eu não aproveito Eu dou um arroto e digo bom, aproveito Tu vens com cena, com cena, queira com minha pequena Mas eu estou-me a cagar, tu não sabe porque é esperma Não, tu esperma até sabe de onde Desculpa lá meu putz, agora eu me pergunto Eu digo para ti boy, seja como se forra Olha lá, eu chamo a auto-cena às caras É mesmo assim, desculpa lá diretamente A cena é assim que eu arrependo Mesmo assim não vale a pena, estou com os meus manos O teu buraco já tem de 3 centímetros de dano 3 centímetros de dano? Check it out, miga Check it out, miga Dá-lhe a resposta, dá-lhe a resposta Let's go, let's go Patrão, patrão Patrão, patrão Patrão Let's go, patrão Você é um marinho, mãe Toma o beat, nós chamamos todos os dois Toma o beat Não, mete-se outra vez Mete-se outra vez Esse não, mate Não, putz Este é parvo Este é parvo Este é parvo de ventar mesmo Pô, se mete aquilo Não, então, querem que eu revente a outra vez que o chaval Querem que eu revente o primeiro Tenta aí, Dima Vente-te ao greve mal mesmo Não graves a cara Vente-te ao greve Não graves a cara que tu vai para a boa fia E a mesma quadrada de pesquisa